Oi! Eu vou comer maconha Eu vou comer maconha Eu vou comer maconha Eu tô aqui pegando a coisa Eu tô aqui Papai, tá? Papai Papai, papai Achei E pra fazer super O que é certo? O que é isso? Aonde? 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 Seguimos assim Chegamos, né? E como eu falei, eu não ia gravar vlog, mas a gente entrou naquela piscina de bolinha, o Alex começou a gravar, mas nem gravei a gente com mercantil. Fomos fazer mercantil hoje, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês algumas coisas. Eu tô com um problemazinho de glicose, eu tenho que comer muita coisa assim sem açúcar, né? Diminuir o açúcar. Eu comprei aqui essa Magic Toast Light em açúcar, comprei duas. O biscoito de sempre da Lara, que é da Jasmine, ele é zero açúcar. Esse aqui foi indicado pela doutora. Comprei esse de coco pra mim. E damasco com chocolate pra ela, aqui tem outro. Damasco com chocolate, outro Magic Toast. Esse aqui foi ela que pegou uma vez na vida, né? Eu deixo. Comprei também Clube Social. Aqui é mais zero açúcar, ó. E comprei esse aqui, essa gelatina que diz que ela não derrete. Eu quero fazer pra levar pro colégio, né? Como lanche do colégio. Comprei duas. Ela é quase três reais, uma caixinha dessa. Comprei essa aqui de uva e uma de morango. É creme crack. Esse da Noninho aqui, que também ela gosta. Eu não compro sempre. Belly Light. Comprei só dois. Comprei o Nescau. Carne de lata, porque eu adoro uma vez. Faz tanto tempo que eu não como. Eu sei que faz mal, mas é bom. Óleo, né? Farinha láctea, açúcar. Aqui uma ervilhazinha e milho. Ata, gente. Eu amo, amo. Quando eu vi, eu não me aguentei. Milho de pipoca. Esse aqui é do marido, que ele adora. Miojo, milho de pipoca, açúcar. O vinho de codorna pra Lara. Farinha de trigo pra fazer bolo. Arroz. Pra cá, tem azeite. Um cup no doce pra mim, que eu às vezes sinto vontade. Comprei só um, que é pra mim não cair na tentação. Azeite. Aqui é o leite da Lara, que é desnatado. Comprei dois. E esse aqui é pra gente. Creme de leite. Aqui um sopão pra mim, que eu adoro também. Eu sei que é muito salgado, gente. Mas eu amo. E faz muito tempo que eu não como. Aqui uns kisuki, né? Um refresco. Tempero. E molho de tomate. E macarrão aqui embaixo. E é isso. Nossas comprinhas. Peguei aqui com fome. Fiz um sanduíche. Não, são todos meus, tá? Meus do esposo. E agora, olha aí. Como é que eu tenho que tomar? Coca zero. Nem sei se adianta, mas a gente tenta, né? E nem mostrei pra vocês o Mclunch, né? Que a Lara comeu. E aqui é o bonequinho do Snoopy. Como vocês sabem, todos esses bonecos ficam pra mim depois. Porque com três dias eu escondo dela, né? Porque senão ela quebra e eu tô fazendo uma coleçãozinha pra quando tiver a estante de livros. Tá muito lindo esse. Ele é um carimbo, ó. Depois eu vou olhar como funciona. E é isso, gente, né? Vou terminando o vlog por aqui, tá? Desculpa aí não ter começado esse vlog. Mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. A gente nessa piscina. Nossa primeira vez numa piscina de bolinhas. Pelo menos a minha vez. E é isso, gente. Beijos. Fica aí comigo. Comenta, tá? Que eu gosto muito dos comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.